E aí rapaziada, tranquilo? Eu sou o Adriel Rodrigues e você está no canal Adriel do Vlog Adriel do Vlog E aí fio? Mano, essa semana saiu o vídeo do MCQ é vinho no Condizilla Quero Oxi, quero o que, louco? Vinho Mano, o cara bateu 10 milhões de visualizações Em um só vídeo Nossa, não em um vídeo 10 milhões de visualizações Em um só dia No vídeo dele Cê é louco É o que é vinho Cê é louco, mano É o que é vinho, né? Mano, o cara é tão pica, viado Que ele lança a hit do verão No outono Foi mais, olha aí Eu peguei nos comentários dele Eu só não entendi o clipe O cara parou no meio de uma estrada No meio de uma estrada Pra dar um daqueles mijão Tá ligado? Aquele mijão de copo É Aí ele para lá Daqueles mijão E não é só um que sente vontade de mijar É todos que estão na van Vai entender, né? Mas beleza Aí tá lá o que é vinho Mijando Olhando pro alto Porque mijar é bom Porque só, né? Cê tá ligado, né? Cê faz até aquele Coisa no finalzinho Assim, ó Aí de repente Ele olha pra frente Assim E pum Pira de pão doce Aí ele olha pra frente Assim E do nada Tem uma mina Chamando ele Do nada Do nada Numa estrada No meio de um mato Do mato, ó Mas beleza Beleza Mano Se fosse comigo Para, para Se fosse com você Não ia estar nem chamando Nossa Ela hoje Tá que esmaior feio Tá, tá, tudo Tá Bruto Aí beleza Aí o que é vinho Segue a mina Já é uma tentação Aí, né? Seguiu a mina Já é uma tentação Só que a tentação Com ele Não abala Não abala Porque com o que é vinho Tudo dá certo Tudo dá certo Porque ele chega lá Já tem uma par de mina Lá esperando ele Só que eu achei Meio estranho isso aí Achei meio estranho Porque a menina Na hora que ela foi Chamar o que é vinho Ela tava de biquíni E na hora que ela passou Pelos matinhos ali Ela já tava vestida Como assim, mano? Quer ver? Olha a cena aí Aqui, ó Não dá pra resistir Nem tenta apagar De santinha Que o clima tá bom Vai, desce, sobe Quebra, empina Mostrando o seu dom Eu vou de combo De Jack, Ciroc, Xandão Oi Voltou já? Aí beleza Aí beleza, né? Aí beleza Aí do nada O que é vinho Olha bem assim Olha Visualiza Do nada Dá uma sarrada Aí ele faz Um piscocinho Pro lado aqui, ó Na verdade Ele faz assim, né? Dá uma sarrada Aí faz assim, ó Só que eu quase tive Um treco no olho aqui, né? Ah, é o típico Pra cumprimentar As mulheres assim Hoje em dia É comum, é comum Você olha pra ela E ela vai falar com você E aí gatinha Só comigo não dá, né? Pra fazer a viradinha do pescoço Charminho assim Eu fui quase fazer aqui Quase tive uma torcicola Enfim Só depois Que os MCs Que estavam na van Foram perceber Que o MC Que vinho Tinha sumido Não é possível Não é possível Para, para, para Vou até dar uma sarrada Aqui, ó Aí os caras já se perguntam Cadê o que é vinho? Cadê o que é vinho? E o mais engraçado É que o MC Davi Ainda conta ali, ó Um, dois Ele vai ver se o que é vinho Tá ali Aí eles já falam Volta lá, volta lá Vamos buscar ele Vamos buscar ele Felipe, vamos Sarrada Aí eles chegam lá Tem outra mina Chamando eles Beleza, beleza Aí eles chegam lá Encontram o que é vinho E do nada O clipe muda pra piscina Chega, chega, chega O clipe ficou bem elaborado até Eu gostei É isso aí, rapaziada Dê um like se você gostou Se inscreva no canal Para acompanhar os próximos vídeos Que virão Aprender O português tá Sarrada E se inscreva no meu outro canal Também de Daily Vlog Que lá eu gravo Com mais dois amigos meus Inclusive semana passada Saiu o vídeo lá Eu vou deixar aqui Para vocês verem Dê uma passadinha lá, beleza É nóis Até a próxima Falou, rapaziada Tamo junto Eu vou mandar o grave bater E quero ver o mundo mexer Eu vou mandar o grave bater Ponsada